Olá galera, vou fazer a música agora aqui da minha autoria, espero que vocês gostem Para você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá, dê o seu like Ativa o sininho para receber as notificações E vamos lá, essa é a música da minha autoria, tá gente? Espero que vocês gostem, deixe seus comentários lá Eu vou responder com carinho Vamos lá Você me passa pela rua Que uma criança estende a mão Me pedindo uma amuleta Para ajudar O seu irmão Por favor, amigo, eu peço Pelo amor de Deus, não me danar Que seja para outra bênção O meu ser eu nesta situação Chega só que amanhecer um dia E não tenho o que comentar Olha, deve ser tão triste Nós vamos lembrar que a felicidade existe Vamos ajudar aqueles que precisam de nós Vamos dar um pouquinho a eles também Você, que tanto tem Vamos dar um pouquinho a eles também Você, que tanto tem Vamos dar um pouquinho a eles também Você, que é teu amigo Vamos ajudar as crianças O nosso país Nosso país Nosso país Nosso país